Olha a melancia, não pegou. Meu Deus, não pegou a melancia, Pitás. Eu peguei só mostrar a melancia. Uhum, fica só mostrando, mostrando. A hora que você vê, você mostrou pra aqui. Pois é. Já baixou o vídeo. Foi, eu baixei. Não é pra baixar, não. Será que foi isso, Pitás? Ai, Jesus. Gente, eu tô gravando um vídeo aqui. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o dia de todos. Aqui no Sinto Nolaço, na casa de Pitás. Aqui é o enroçado de Pitás, ó. Tá vendo? Melancia. Aquilo ali, ó. De Pitás. O velhinho de 71 que fez esse enroçado tudo. Ó a melancia aí, ó. Tá vendo aí? O tamanho. Ó lá. Isso tudo é ele que fez, tá vendo? Olha só. Coisa mais linda. Tá vendo? Isso tudo é dele, ó. E já é o segundo roçado. É o segundo roçado dele, tá vendo? Coisa mais linda. Ó lá onde ele tá lá, ó. Olhando melancia, feijão. Tá vendo? É, meu Deus do céu. Só benção, machixe. Pra caramba. Meu Deus do céu. Que benção, hein? Ó lá onde ele vai, ó. Roçado é grande, hein? Roçado é grande. É muito grande. Meu Deus do céu. Benção. Olha, Cício. Quanta pinha que tem aqui, meu filho. Pra você vir pegar. Ó lá o Pitás lá. Ó lá. Vai, Pitás. Tá bubaço? Ei, Pitás. Ó lá ele, ó. Tá vendo? Ei, que lindo, meu filho. Seu roçado. Que Deus te abençoe. Deus te cubra de benção, meu filho. Ô, Jesus. Que benção, Pitás. Que benção. É, Pitás. Isso aí. Jesus amado. Toma conta desse roçado, meu Deus. Tá vendo aí? O segundo roçado dele, ó. Que riqueza. É só riqueza. Olha ele, ó. Ele tá roçado. Meu Deus do céu. Será que vai pestar? Isso é bonditário, que não tem sol. Sol hoje amareceu muito forte. Olha o pé da mamãe. Ele lá de novo. Tá vendo só? Que maravilha. Pitás, pitás. Nolas. Sítio nolas. Que coisa mais linda, Jesus. Toma conta, meu Deus. Ô, Deus maravilhoso. Só benção. Só benção. Isso tudo derroçado. Tá vendo aí? Um velhinho de 71 anos fazer tudo isso. Mais uma velhinha de 66. Olha ele lá, ó. Caminhando, pitás. Eita, que beleza, pitás. Que riqueza, hein? Ó, benção, meu filho. Muito lindo. Isso aí. Que Deus te abençoe, pitás. Eita, no laço. Olha, Adriano. Olha, André. Olha, Fabrício. Olha, tio pitás. Olha, Fernando. Coisa mais linda. Tá vendo? Tudo do tio pitás. Do sítio nolas. Pertence aos nolas tudo. É, nada. É de pitás. Pitás no laço. É isso aí. Velhinho, viu? Opa, velhinho. Cuidado, velhinho. É, velhinho. Agora acho que saiu, velhinho.